A gente está atento ao mercado, como a gente se programou bem ao longo do ano passado até para poder fazer a montagem do elenco, a gente está atento a alguns nomes para poder se reforçar, eventualmente se perder alguma peça aí pelo caminho mas também não tem que ser que a gente tenha objetivos importantes dentro do Campeonato Brasileiro hoje é uma boa você vir trabalhar dentro do Ipiranga, porque ele te dá essa perspectiva de crescimento o resultado final sempre vai ser importante, é isso que o clube quer e o Ipiranga está prontinho para poder chegar na Série B, que é bom para o futebol gaúcho para todo mundo do interior se fortalecer, vai gerar uma receita maior eu até brinquei com o Jérômeo e com o Diego, que o objetivo maior era subir e subindo se fortalece em todos os sentidos, com um grupo de repente um pouco maior com a qualificação de estrutura física, e aí o ano que vem a gente pode incomodar mais ainda as equipes e é dessa maneira que eu vejo o futebol, então a gente está trabalhando bem, está atento a isso e justamente se perder, ter uma reposição à altura do que a gente se colocou dentro do futebol da luta A saída do gramado, o Eric tem uma declaração dizendo que o Ipiranga deixava um exemplo dos times do interior de que é possível jogar futebol com bola no chão isso não é tão comum, muitas vezes no galo no chão, o Grêmio e o Inter serem incomodados por equipes que se defendiam que se posicionavam lá atrás e jogavam no erro, o Ipiranga não, o Ipiranga na final ele mora com o futebol e com o mesmo dois jogos como é que é para você implementar essa ideia no grupo? porque um dos segundos com alguns treinadores, ah eu não tenho um grande elenco para fazer um futebol bonito para fazer um futebol, e você faz um pouco o investimento como é que é para você trabalhar com jogadores assim, se essa é a sua ideia, independente da capacidade de investimento do evento ou assistido? A gente levantou uma taça agora e tem as medalhas de vice-campeão gaúcho de 2022 mas essa pergunta é muito boa, eu me sinto campeão do campeonato gaúcho como eu falo muitas vezes, a gente não comemora uma situação de revés de uma final de competição mas o que prevalece e o que conta para mim é justamente a forma que o Ipiranga chegou na final do colchão foi justamente procurando propor jogo, ser uma equipe de pensamento e mentalidade numa equipe de Série A de campeonato brasileiro e não é à toa que a gente, não é que a gente perdeu um dinheiro para o filho para uma Série A ele vai para o investimento porque ele trabalha dentro do que a Série A ainda vai exigir a mesma coisa serve para o Eric, ele trabalhou, e os trabalhos, os treinos são direcionados com a mentalidade de um time recebore um time investidor, não é nem a palavra de um time grande, mas um time que possa pensar em benefícios eu acho que fica um legado também em relação aos clubes de melhor investimento que dá para tentar propor jogo, dá para tentar equilibrar as ações como a gente fez isso dá muito trabalho, não é fácil, é mais fácil sempre colocar o time numa proposta defensiva diminuir a margem de erros, jogar para uma bola parada, enfim, fazer o que a gente fez dá muito trabalho você tem que se dedicar muito aos treinos, você tem que convencer os atletas que funciona dessa maneira tudo isso eu fiz, a comissão, o staff fez isso, a ideia ela é extraordinária, ela funciona em qualquer divisão só que tem cativos, tem treinamentos específicos para poder chegar nesse nível claro que tem o casamento das peças também dentro da parte política mas o futebol é tão desgastante, tão exigente, cara, que a gente tem que se dedicar, tem que trabalhar eu não vou mudar o meu perfil em relação ao que eu penso sobre o futebol de um futebol que é competitivo, mas também praticamente lendo futebol vistoso é gostoso, é gostoso de ver o Ipiranga trabalhar então a gente vai com essas boas ideias, também trabalhando que ninguém é embatido, mas trabalhando em cima dos erros que aconteceram justamente para se fortalecer cada vez mais e entrar dentro do Campeonato Brasileiro mais competitivo ainda Boa noite, Luizinho, parabéns pela grande campanha do Ipiranga e eu, minha opinião, né Ipiranga desenvolveu o melhor futebol no Campeonato Gaúcho mesmo, não sendo campeão Luizinho, eu recebi umas informações suas lá do Passo Fundo que tu tinha esse mesmo trabalho, né, de toque de bola esse futebol bonito, né, que é muito difícil de ver nos times do interior na tua avaliação, qual foi o erro dos dois jogos finais, que tu avalia o que aconteceu de errado, assim, que o Ipiranga não conseguiu obter o resultado do título de campeão gaúcho? É, a proposta, a proposta de jogo, ela é, ela é boa, ela funciona mas não é nem questão de erros, né, o futebol ele é, ele é uma briga constante principalmente por uma execução de traduzir o jogo pro estilo do Grêmio que até é uma proposta um pouco diferente da nossa mas que funciona, né, e o Grêmio é campeão e a gente vai trabalhar dentro da nossa proposta hoje a gente tomou dois gols de bola parada eu não vejo como, e transfiro do lado até de erros é o jogo, é essa briga por desempenho, né, e eu particularmente não vou mudar muito do que a gente vem fazendo, muito pelo contrário é procurar estudar cada vez mais o que, aonde possa crescer, ter um crescimento dentro de mecânica de jogo, de ter um controle do jogo sem bola como a gente procurou fazer e fez aí ao longo de toda competição e a gente não pode esquecer que tem um adversário que é qualificado que tem muita qualidade, tem um quadril financeiro gigantesco que tem uma torcida maravilhosa e tudo isso ajuda e atrapalha e esse é um confronto e é um desafio de procurar estar evoluindo pra, como eu falei antes, chegar num campeonato brasileiro numa produção ainda melhor e algo também que eu não posso deixar de questionar a senhora é que no mundo do futebol, principalmente brasileiro, existe essa cobrança de ser campeão, de que importa é o título, as vitórias como é que o senhor avalia também, como o Ipiranga pensa o futebol porque a gente sabe que a estruturação, essa organização vai muito além de só os jogadores, quem está no banco o senhor me disse, ali na resposta do colega, que é exaustivo o futebol e muitas pessoas acham que é só distribuir colete no vestiário como é que o senhor avalia o papel de toda a sua comissão mas também essas conversas que acontecem com a direção todo mundo tendo o mesmo projeto de planejamento aí a pergunta é muito inteligente o futebol já é difícil quando você tem um bom planejamento então a gente pensou muito bem com o futebol e principalmente a gente conseguiu fazer aqui dentro desse planejamento, escolher primeiro um modelo de jogo que ficou escancarado aí ao longo do campeonato gaúcho e depois a gente foi atrás das peças, dentro da possibilidade financeira como a gente vai fazer agora e estar atento a algum tipo de reposição e o trabalho, como o modelo é um pouco diferente ele exige você perder algum tempo até um grande profissional, que foi o Armando de Sassar que trabalhou comigo e isso eu aprendi com ele que perca uma hora com seu caderno, sua caneta para poder planejar um treino porque vai acontecer, você vai conseguir executar bem a situação que você, entre aspas, perdeu seu tempo ali então a gente fez isso incessantemente durante a pré-temporada a gente trabalhou aí praticamente 40 dias para iniciar o calchão como o modelo já estava estabelecido a gente não perdeu muito tempo em relação a procurar o equilíbrio do modelo muito ao contrário, a gente desde o primeiro dia os conceitos e tem alguns gatilhos de treinamento específicos para a gente chegar nesse nível então isso a gente já vem executando há um bom tempo até dentro do passo fundo, como o colega falou e a gente se preocupou em condicionar os atletas dentro disso e a função de todo o staff da comissão técnica foi espetacular em cima disso, de planejar bem o treino, de passar para os atletas de explicar nos mínimos detalhes como que funciona, porque daquele trabalho e isso funcionou, tanto que até agora na oração eles colocaram isso que foi uma pré-temporada com muita qualidade os conceitos que o futebol moderno hoje exige